Que bom que ela encontrou alguém Eu tava torcendo por isso Desde que a gente terminou ela sofreu demais Jurou que se não fosse eu não era mais ninguém Olha ela aí com o outro Andando de maldade, tá beijando no meio do povo Quer esfregar na minha cara sua felicidade Diz que tá bem, mas eu sei que tá verdade Tira foto com o lovezinho e posta na internet Tudo mentira, ela me liga quando bebe Faz declaração de amor dizendo que eu te mereço Tudo mentira, ela me liga quando bebe Tira foto com o lovezinho e posta na internet Tudo mentira, ela me liga quando bebe Faz declaração de amor dizendo que eu te mereço Tudo mentira, ela me liga quando bebe Ela me liga quando bebe Ai, cê sabe o que acontece Que história é essa, Felipe Araújo? Eu acho que é tudo mentira, viu? Conta aí pra nós Isso já aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com todo mundo Conta aí, conta aí Olha, cê sabe o que aconteceu com o lovezinho e posta no meio do povo Quer esfregar na minha cara sua felicidade Diz que tá bem, mas eu sei que tá verdade Tira foto com o lovezinho e posta na internet Tudo mentira, ela me liga quando bebe Faz declaração de amor dizendo que ele te merece Tudo mentira, ela me liga quando bebe E ela me liga quando bebe Ai, cê sabe o que acontece O que acontece? O salve, o morro e o calfão é Felipe Araújo! Valeu, mano Valeu, Felipe Araújo! Obrigado, irmão Obrigado Obrigado